No vídeo de hoje vamos brincar um pouquinho de Poseidon, é, será que o Poseidon ainda vinha no meta eleito por muitos jogadores, o pior deus, será que é o pior deus mesmo? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nain, e isso aí é Awakening, por que que eu estou querendo fazer esse vídeo do Poseidon com vocês? Porque hoje o meta ele está muito com atacantes em área, tá certo? E temos essa habilidade dele aqui, o cristal de gelo semente, que toda vez que alguém faz um ataque no alvo selecionado, vai tomar um contra-ataque do Poseidon. Bom, então pensando nisso, a gente vai ver qual que vai ser a eficácia do cristal de gelo semente, né, nas minhas três diárias de hoje, essa aí é a build inicial, espero que não banem ninguém, né, senão a gente vai ter que fazer aquele improviso, então bora pra fight. Artemis e Kano, né, porque, sei lá, Artemis a gente perde sempre, Kano é pouco vulnerável, né, não é um atacante em área, a gente tem que forçar que o inimigo utilize ataques em área também, então já fica aí uma estratégia de banimento, estou pegando vaquinha, então não terei mais um banimento, que triste. Beleza, baniu a minha Saori. Ah, e baniu Kano, porque eu estava com o Kano no time, né, então parabéns, né, parabéns. É que o cara estava usando, então vamos fazer um outro improviso aqui, porque a gente tem um BO do Shiryu, temos o BO do Shiryu, podemos gerar aqui, colocar a Athena, que gera nossas energias também, e aí eu tô com medo só do Shiryu estar muito rápido pro, porque que é um, dois, três, de energia eu preciso que ative esse escudinho aqui. O Kano eu perderei bastante no DPS, o lance é, vamos colocar outra coisa, vou colocar então aqui, ó, mudar o time todinho, na hora aqui, ó, mudamos o time, colocamos o Tanatão, que o Tanatos é o quê? O Tanatos é sempre bem-vindo, ok, no lugar da Athena, que eu não queria muito bem uma Athena não, mas acho que vai ficar a Athena mesmo, vamos colocar o Shum. Por que o Shum? É porque eu não vi coisa melhor no momento, né, esse aí é o que dá até 40 segundos pra decidir uma build na hora, mas o Shum vai imitar também. Então ele tá com o Oneiros, ok, tá ali com o Tanatão, tá com o Money Gold, tá com a Serafina, então ele tem várias opções interessantes, a gente vai colocar um Ricochete também. A gente vai proteger aqui então, o Tanatos, o Shum, vamos proteger o Shum. Vamos ver o tão eficaz, ele não tem o Albásco, pelo menos, isso é muito bom. Já gastou ali o reviv, o negocinho dele. O Tanatos a gente tem que proteger. Já coloquei aqui, tem que esconder o Tanatos. Mas ele pode esconder depois, aí a gente toma ferro, né. Então, já vamos pro nosso primeiro dano. E já devolve ali o dano, ó, o dano foi bem legal. Devolve ali o dano de novo. Pra Serafina. O dano foi bem porco. Vamos proteger aqui o Ogseus. Sobrou mais um Tiki aqui pra gente usar duas Skills dele, deixa eu ver, vou usar duas aqui, duas de Energia. Não vai dar. Eu poderia ficar acumulando ataque básico do Poseidon. A gente vai, vamos acumular ataque básico do Poseidon. Pra ele usar o Tsunami também, né. Aí devolveu ali o dano. O problema é que eu usar o Albáfico aqui, eu queria dar dupla Albáfico, mas o Albáfico a gente chama muito Barra do Ninho. Ele pode ir no meu Poseidon também, né. Mas ele foi no... Cancelar meu Sagramento. Mas o Sagramento é a partir da Rodada 13. Eu não sei se isso é a melhor opção. Aí quebrou minhas pernas, né. Eu poderia ter feito isso antes mesmo, mas Liga segue. Tomou ali o daninho. Então vamos usar nossa Cura. Vamos usar nosso Trovão. E agora a gente aplica outra semente que vai ser no Chumzinho. Os dois Chum aí tá com a reflexão de dano. Vamos usar aquela Cura. Beleza. Deixa eu ver aqui... O que que eu posso fazer? Posso usar esse skill aqui no Thanatos? Aí vamos refletir o dano dele duas vezes. Duas vezes. Foi ali, ó. Deu um rebento, mas não foi um rebento o tanto que eu gostaria, né. Vamos dar mais um ataque aqui. Esperar que o Matanatos estoura. Ali um pouquinho mais o dano. Ok, aí o Matanatos vai estourar. Não o suficiente. Envolvemos o dano nele de novo. Nossa, esse skill de ataque em ar. Será que eu vou tancar isso tudo? Olha isso, que loucura. Ó o dano... Ó como que ficou o Thanatos dele. O problema é que o meu possuidor vai perder uma das sementes agora, né. Ah, aí é muita sacanagem, né, velho. Essa mulher é muito laduana, galera. Nossa, muito laduana. Atacou, congelou. O meu Chum vai perder, né, a semente dele e tal. Eu ainda não apliquei semente em ninguém. Vou perder ali o negócio do Chum é paia pra caramba, velho. Ah, beleza. A gente vai usar aqui a skill 2 do Thanatos. Vamos ver se ele vai mudar aqui de alvo. Mudou de alvo, mas a gente tem que ir aqui nesse Thanatos dar um jeito. Dá o ataque em ar e finaliza esse Thanatos. Ou não finalizou, mas vamos ver se o Posseidão finaliza. Pô, ele recuperou a vida toda. Recuperou a vida toda. Aí é muita sacanagem. Recuperar a vida toda. Deixa eu ver aqui quem que eu posso aplicar aqui. Aqui deu uma bugada porque... Né, temos zoneiros ali. Todo mundo causando muito dano. Ou ainda tem uma revive, né. Mas eu vou gastar meu revive agora. Pô, não. Muito sacanagem o Thanatos do cara ter recuperado tudo, cara. Tava tão bem essa play. É, agora flopou tudo o Oneiros. Agora, agora o Zico foi tudo. Eu não sei como que vai tá agora, depois desse ataque aqui do Oneiros. É, beleza. Estou vivo ainda. Quer dizer, às vezes não, né. Às vezes fica tudo. E como bugou, não deu certo. O Thanatos deu uma eliminada ali na gente. Deixa eu ver. Olha, esse tá expertado? E ele nem tá expertado, hein. Você vê com isso. Essa aqui, infelizmente, não deu boa. Vamos tentar mais uma pra ver se vai dar boa, né. O inimigo ainda não sabe que a gente tá usando esse team. Mas vocês viram que tava até legalzinho, né. O problema é que o Oneiros rebentou ali a gente bocadinho no Thanatos. No finalzinho, deu, né. Desicou nosso dano. O Neiros roubado. O Thanatos do inimigo curou tudo sozinho. Mesmo com o Veneno do Albásica. Vamos ver se contra o Carnage aqui vai ser melhor. Beleza, vamos tentar usar o time que originalmente eu tentei utilizar, né. Que é com o Shiryu Divino e com o Cannon. Então, bora lá. Esse Shun também não serve pra muita coisa na outra luta, não, né. O Shun só passou vergonha. Vamos ver se agora vai dar boa, hein. Então, agora é a hora de me dar com o time original. Então, não esqueça de deixar aquela moral, galera. Com seu like, a sua inscrição. Então, eu só posso passar alguma vergonha contra o Carnage aqui também. Ele já veio de combina o Death Theros dos Inferno. Ele não tem atacantes em área além do Money Gold. Isso aí é um BO, mas... Vamos ver o que vai acontecer, né. Com esse BO. Quem que ele vai tirar a alma ali, mas a gente vai aplicar um revive básico. Se o Death Theros fosse build de dano que ninguém usa. Seria interessante. Eu queria colocar dois semixos na roda da 1, mas seria um pouquinho mais complicado. Beleza, ele foi no Shiryu, então de boa. A gente vai gastar o nosso revivo do Shiryu. É que o Shiryu foi marcado pra falecer, né. Não tem muita mágica pra fazer com o Shiryu, não. Colocar um ricochete aqui por causa do Money Gold. E aqui eu vou colocar a semente. Tenho que pensar em quem que eu vou colocar a semente. Talvez no próprio Poseidon. Ou no Ogseus, porque eu tô pensando em deixar o Ogseus invisível, né. Isso aí é uma coisa a se avaliar. E ele pode ficar tirando a alma toda hora com... Com o Aldebaran Divino, né. Ele tá com a build de tirar duas almas aqui. Isso aí é bem complicado. E o Kano ataca o meu Odisseus já sem a cura. Ah, beleza. Gasta o Revive. Nossa, se eu arrancar essa vida dele toda... Mas tá difícil arrancar a vida dele toda. Ah, deixa eu pensar aqui. Vamos colocar no Shun. Ah, eu gosto do Shun, galera. Tá bom? Eu queria muito eliminar esse Aldebaran Divino, cara. Muito mesmo. Mas eu preciso do escudo do Shiryu e vida segue. Então vamos lá. Vou colocar aqui um buff. Ai, olha a cura que ele teve, né. Então a gente já vai dar duplo turno aqui pro Kano. Deixa eu ver se eu dou duplo turno pro Kano. Só pra ele dar três ataques. Poderia ser pro Poseidon, mas não vai ser o caso. Causou muito dano esse... Curou muito, quer dizer, né. Olha lá. Ele vai dar o... Arrancar a alma de novo. Vou e ferro. Ah, deixa eu pensar aqui. Vai ser a Tena que vai atacar? Pode... Senhora, esse meu xílio já vai falecer, cara. Eu não tô querendo dispensar essa cura, mas eu vou deixar já um veneno engastilhado aqui. Viu, ainda bem que eu não usei o outro, né. Vai dar três ricks agora. Ah, e eu não usei também o... Eu não usei o... Como é que fala? O outro negócio, gente. Ah, esqueci o que eu ia falar, gente. Agora é a vida segue. Deve parar de dar o outro ataque aqui, ó. Paro com isso. Ah, lembrei. A cura, o tratamento. Poxa, mas aí não falece. Aí recupera a vida dele toda. Aí fica muito ridículo esse jogo, né. Recupera a vida dele toda, cara. Aí, foi um, foi dois. Ah, faltou uma cura aqui. Faltou só uma curinha, mas enfim. Na outra build que eu estava enfrentando, estava melhor. Mas esse Aldebaran aqui está quebrando muitas pernas. Gostei desse time do Carnage. De novo, cara. De novo, cara. Ele vai arrancar a alma. E diminuiu a velocidade do meu Agenceus. E, nossa, o veneno foi no Money Gold. Nossa, desperdicei uma jogada. Ela faleceu pela semente, pelo que parece. Enfim. Flopou ali a jogada dele. Realmente, eu não sei nem o que aconteceu. O que aconteceu, gente? Ah, ele foi lá no Poseidon. Ah, será que esse cara ficou com medo do Poseidon, cara? É muito sacanagem. Será que eu vou conseguir eliminar esse cara aqui? Eliminei, ótimo. O Poseidon, o Poseidon, o Poseidon trocou nada. Aparentemente, agora, curou quase nada. Vamos dar um duplo cano para ver o que acontece aqui. E aí, a gente vai esconder. E a gente já vai usar aqui um... Ricochete? Não, né, velho? Vamos usar um choque. Era melhor um tratamento. Eu tinha esquecido desses últimos ataques. Ah, faleceu. Ah, e tinha um sangramento também, né? O Aldebaran faleceu pelo sangramento. Agora eu tenho vários cânons. Vamos ver se eu vou conseguir tancar aqui. Ah, ele não eliminei não. Nossa, não gastou nenhuma vida. Duplo cano no Manigold. Vamos ver. Ó, beleza. Está acertando o outro cano. Isso é muito bom. Eu acho que ele faleceu porque ele tem um sangramento ainda. Então, foi. É, essa foi. Ganhamos aí de Poseidon. Então, um resumão aqui para vocês. Na primeira play, vocês viram que foi um pouquinho mais efetivo. Mas o cara estava se curando muito. Mesmo com o albafo, que o cara se curou muito. Mas quanto a uma estratégia, tipo, ah, se tivesse o Shura Divino, que eu não peguei aí na play. E ele tivesse sem um escudo, poderia causar bastante dano aí no Shura Divino, que dá vários ataques e tal. Né? Quanto o Tanatos ali, se ele tivesse com menos roubo de vida. Só que aí, virou o sangramento veneno, né? Ele começou a se curar mais. Mas é uma estratégia bem legal aí com o Poseidon. Essa segunda luta já mostrou uma situação que ele ficou um pouco mais flop, né? Porque tem mais atacantes de Javuno, que era só Manigold ali de múltiplos alvos. E trabalha com cura também. Estava curando. Até que razoável. E Chuchun também, né? Que cura. Então, estava um pouquinho mais difícil no quesito dano. Mas é uma build, galera. Que eu recomendo, né? Vocês brincarem. Desde que vocês tenham aí o Poseidon impado. Obviamente, eu não recomendo o Pau Poseidon. Mas eu gasto muitos livros nele. Gasto aqui, ó. Com o upskill dele. E meu Poseidon, praticamente, ele é buildado com esse volume de habilidade aqui, ó. E aí, eu tenho essa oportunidade de brincar com esses personagens mais flopados. Aqui é só cópia e só volume de habilidade que a gente pega mensalmente do Poseidon. De quanto o Poseidon tem três anos de jogo, né? Então, deu pra pegar bastante cópia dele aí. Tá certo? Mas essa aí é a estratégia da semente. É uma estratégia que quando você vê que tem muitos atacantes sem área. E você tem aqui a skill nível 3. Dá pra você brincar. Ficar aplicando duas sementes sem campo. E ele sempre ficar refletindo dois danos passivamente. Comoda bastante os inimigos. Principalmente que não tem muita escura, né? Que não foi o caso que aconteceu aqui. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa play de um off meta de hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí 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 E aí